Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Mônica e eu tenho um canal aqui, né, esse canal aqui e eu falo sobre muitas coisas, muitas diversidades coisas sobre enfermagem, sobre minhas trilhas que eu faço sobre minha família, sobre meu cachorro, viagens então a gente conversa bastante aqui e eu quero dizer pra vocês que eu fiquei um ano mais ou menos eu acho que aproximadamente, né, bastante tempo, alguns meses assim sem gravar, aconteceram muitas coisas na minha vida e me levaram a ficar mais cuidando da minha família nesse momento do que gravando porque sabe que pro YouTube tem que ter um certo tempo, uma certa disposição então eu quero abrir aqui um espaço agora pra mandar um super abraço um super beijo pra umas meninas maravilhosas aqui do YouTube que sempre, sempre me mandaram mensagem no meu WhatsApp ou no Instagram nesse período, perguntando como eu tava orando comigo, me dando forças elas estavam sempre me incentivando falando pra eu voltar, volta a gente gosta do seu conteúdo, volta enfim, elas são a Mariana Sense que é do canal da Mariana olha Mariana, muito obrigada por tudo que você fez por mim por toda a ajuda, por todas as mensagens de carinho, sabe você é uma pessoa que Deus colocou na minha vida mesmo pra me incentivar também a Damiana do canal Damiana Vida Real também sempre orando por mim sempre perguntando como eu tava eu tava sempre me incentivando outra pessoa de Deus na minha vida também muito obrigada, tá? e também a Luciana Costa que foi a primeira pessoa que falou comigo eu lembro que logo que eu iniciei o meu canal ela me procurou ela me procurou, me deu um Instagram dela e a gente começou a conversar naquela época e eu fiz amizade com outras pessoas conheci muita gente, meu canal cresceu na época foi a primeira pessoa que me ajudou, me incentivou também uma pessoa de Deus com uma palavra maravilhosa e sempre me incentivando e perguntando como eu tava sempre preocupada comigo também essas pessoas moram muito longe de mim uma mora nos Estados Unidos a outra moram longe mesmo em outros estados aqui do Brasil mas sempre perto, né pelas redes sociais e sempre me ajudando também quero aproveitar aqui, né mandar um abraço pra minha família pra minha mãe pras minhas irmãs pras minhas filhas a Maria Luísa, a Mariana um abraço muito grande muito forte, apertado nelas que eu amo muito e que também a gente passou por momentos turbulentos que já, né já estão passando, graças a Deus, né e que nunca perdemos a nossa fé e a nossa união, tá? um abraço, família então eu vou dizer pra vocês que agora é o primeiro vídeo do meu retorno e eu tenho muitas novidades eu tenho muita coisa pra contar e espero que vocês gostem que vocês torçam por mim e a gente tá aí, tá bom? um beijo um abraço e que Deus abençoe muito a tua vida tchau